Bom pessoal, trazendo aqui mais uma informação para vocês relacionado ao benefício do Bolsa Família para o mês de setembro. E é óbvio que como acontece todos os meses, sempre tem beneficiários consultando com antecedência. Então já tem pessoas entrando em contato com o Disque Social através do WhatsApp do MDS e obtendo a informação sobre a liberação do benefício para o mês de setembro. Então aqui, essa beneficiária entrou em contato com eles e obteve a seguinte informação. Obrigado por aguardar e informamos que o seu benefício está liberado. Isso indica que o benefício está disponível e a família poderá sacar a partir do dia 17 de setembro de 2024 o valor de R$ 900,00 de acordo com o calendário de pagamentos do Bolsa Família. Contudo, orientamos que a senhora entre em contato um pouco antes da sua data de saque para confirmar a situação do seu benefício. Então gente, vocês que sempre gostam de verificar a situação com antecedência, o Ministério do Desenvolvimento Social, através do WhatsApp, eles já estão passando essa informação para vocês. O mesmo serve para quem está bloqueado e quer saber se o benefício já foi liberado, inclusive com o pagamento retroativo. Ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui. É importante você compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificações. Até a próxima e fiquem com Deus.